Olha, a vela esquecida acesa provoca incêndio e destrói casa em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A proprietária da residência contou que atendeu, é o melhor, que acendeu a vela para fazer uma oração, mas que precisou ir até o vizinho e quando voltou o fogo já havia tomado conta do local. Você acompanha a primeira história dessa manhã aqui na tela do 190. Veja. Uma vela pode ter sido o estopim para um incêndio que destruiu uma casa na tarde de sábado em Pinhais, na região metropolitana da capital. As chamas assustaram os moradores da rua Genoveva Forlepa Cópica, no bairro Paeniville, que viam a casa ser destruída. Segundo a moradora, ela acendeu uma vela para fazer as orações diárias e em seguida foi até a casa dos fundos conversar com familiares. Foi então que o fogo iniciou. Verão, calor, madeira seca, infelizmente uma vela acesa, ela estava rezando, eu acho, creio isso, e de repente o fogo se separou muito rápido, né? Estava sozinha em casa, ela, e não deu tempo de salvar nada. O corpo de bombeiros foi chamado para combater as chamas e mesmo com a chegada rápida, a casa de madeira já havia sido destruída pelo fogo. Chegamos a tempo, conseguimos salvar pelo menos o automóvel, que é uma residência de madeira, então o fogo se propaga muito rápido, não conseguimos fazer ou salvar a residência, mas conseguimos salvar o veículo da família e salvar parte da residência e das residências em torno dessa casa que estava pegando fogo, também foram salvas porque o fogo não se propagou mais. A sorte é que as crianças não estavam na casa, caso contrário, a tragédia poderia ser maior. Graças a Deus, ninguém ferido, não tinha vítimas dentro da residência, o pessoal estava fora da residência, então só bens materiais mesmo. Se alguém puder ajudar com o mantimento, roupa, ou até móveis, né, para eles, né, e mais tarde a gente vai ver uma vaquinha para comprar a casa, né, para ela, para que ela mora sozinha aqui, bem dizer, Olha aqui, olha, quem puder ajudar pode entrar em contato pelo telefone 98368156, ou seja, tem mais um 9 aí na frente, né, 998368156, para você poder ajudar então essa mulher, ajudar essa família.